Ah, nação rubro-negra, olha o choque aqui de volta. Bom dia, paquete, bom dia, boa tarde, paquete, boa tarde, boa noite, paquete, boa noite. Tô chegando com muitas informações. Como, por exemplo, 847 milhões de reais aprovados no Flamengo. 100 milhões pra contratações. Vai tu binar, hein? E não tem mercena no Mengão, não, hein? Rubro-negra acerta com o jogador do Peixe. Diz não a saída de Rodinei. Tudo sobre o dia D de Jorge Jesus. Esse vídeo tá repleto, do começo ao fim, de muitas informações. Mas antes eu quero dar um recadão pra vocês da 1xbet. Eu tô falando é do maior e melhor aplicativo de apostas esportivas. Patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro de 2021. Pra vocês verem o tamanho da credibilidade. Pra você se inscrever no site é mole e eu vou lançar boa. Vou te dar dobrado o crédito que você colocar limitado a 1.200 reais. Botou 100, lava 200. Botou 500, lava 1.000. 600, lava 1.200. Vem comigo na 1xbet. O cupom dando choque tem que ser utilizado. Tá aqui no comentário fixado. O que hoje o bicho vai pegar. É Dínamo de Kiev e Benfica. Manchester United e Tonk. Bayern de Munique e Barcelona. Chelsea, Zenit, Malmo e Juventus. Liga dos Campeões bombando. E você não vai ficar de fora porque os melhores retornos estão na 1xbet. Então vem comigo. Olha só na ação rubro-negra. Eu tenho um papo muito sério pra dar pra vocês agora. O Conselho de Administração do Flamengo aprovou na noite de ontem o orçamento pra 2022 que prevê faturamento de 1 bilhão, superávit de 187 milhões. 8... Eu vou abrir a boca aqui. Pra matar esses clubes de mecenas do coração. 847 milhões decorrente de receitas garantidas. Então não tô maluco não, viu? 847 milhões. Sabe quanto de investimento pro futebol? 100. Eu disse 100 milhões de reais. Esse é o Flamengo. Estruturado. Forte. Que termina 2021 com 90 milhões de reais nos copos. Eu vou dizer pra vocês. É muita grana. Esses 847 milhões garantidos. Pega a sua visão. São 360 milhões só de direito de transmissão. 292 milhões só de marketing e publicidade. 151 milhões de reais de bilheteria e sócio-torcedor. E 44 milhões vindo das áreas sociais do Flamengo. Eu vou dizer pra vocês. É realmente um negócio incrível, assustador, à força do Flamengo. O Flamengo mostra uma organização, uma estruturação de outro mundo. É negócio de outro patamar. Eu fico aqui impressionado. É incrível o patamar do nosso time. Aqui não tem mecenas. Aqui não tem gente botando dinheiro por conta própria. Aqui não. Aqui é estrutura, é organização. Agora, o objetivo é tentar converter tudo isso positivo para as conquistas. Porque, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Você ter 847 milhões de receita garantida e anunciar 100 milhões de reais para o futebol com o elenco que a gente já tem, porra, é coisa pra caceta, meu. É coisa pra caramba. Você, torcedor Brunelo, que ainda não acionou o sino da notificação, aciona o sino da notificação. Dá essa moral pro Choque. Deixa aquele like. Inscreva-se aqui embaixo. Quem gostou desses 847 milhões no Mendão, se inscreve aqui embaixo, gente. Dá essa moral. Nós estamos crescendo ali devagar. Ajuda o Choque. Eu prometo que põe minhas ações especiais pra vocês. E vou dizer pra você mais. Coloca aqui no comentário. Você que tá me assistindo agora, tá aqui comigo nesse momento. 100 milhões só pro futebol. O que você faria com esse dinheiro? Se a caneta do presidente Rodolfo Landim estivesse na sua mão. Você que tá me acompanhando aqui. O que você faria, hein? É curioso. É interessante saber o que você pensa nesse momento. O Flamengo não aceita a oferta do Charlotte FC dos Estados Unidos pro Rodinei. O Flamengo quer mais dinheiro pra venda definitiva do jogador. E eu acredito que pra vender em definitivo mesmo tem que ser isso aí. Tem que ser isso aí mesmo. Olha o Vasco dando olé, balão no Flamengo. Sandro Gomes analista de desempenho está de saída do clube. O mesmo irá para o Vasco indicado pelo técnico Zé Ricardo. A que ponto chegou a preparação do Flamengo? A que ponto chegou a comissão técnica do Flamengo? Eu jamais, nem nos sonhos mais caóticos eu poderia imaginar que o Flamengo ia tomar um chapéu do Vasco perder profissional pro Vasco com 847 bilhões de receitas confirmadas brigando por título vice-campeão da Libertadores vice-campeão do Brasileirão o Vasco rebaixado na Série B e o Flamengo perder profissional de comissão técnica isso mostra o quanto realmente as coisas estão feias por lá, hein? Isso mostra o quanto realmente o Flamengo está precisando investir investir nas categorias de base pelo amor de Deus isso aí isso aí não é brincadeira não, gente essa informação aqui é uma informação para mim catastrófica é muito grave e o Flamengo acertando segue se reforçando para as suas categorias de base acertou com o Meia João Vitor de 16 anos que teve já passagem pelo Santos jogador promissor defendeu o esportivo Caxias do Sul enfim é mais uma aposta do Flamengo para a categoria de base o Flamengo vem com essas apostas e ligado o tempo todo vocês viram, né? a informação que nós trouxemos ontem aqui do Pablo Mari ela repercutiu na Europa e assim já veio já veio de lá o contraponto, né? já teve jornalista Ekrem Konur já botou que o Flamengo tem interesse vai fazer uma oferta para trazer o jogador por um ano informação nossa aí já é badalada e já sendo confirmada o gol do Michael contra a Chapecoense foi eleito o gol mais bonito do campeonato brasileiro Michael está de parabéns pelo trabalho que fez pelo esforço por tudo não é só o Michael não tem alguns jogadores desse nosso elenco aí que eu reconheço que apesar do revés tiveram uma boa temporada por exemplo o Vitinho o Vitinho foi um jogador que na minha visão fez a melhor temporada desde que chegou o Flamengo já faz um tempo apesar de contestado a gente não pode deixar foram 29 assistências 15 gols marcados teve uma participação interessante o Vitinho eu pelo menos considero que o Vitinho tenha tido uma participação interessante satisfatória nessa temporada no Flamengo é claro pode melhorar é evidente que pode melhorar tem que melhorar tem que melhorar sempre mas assim entendo eu que teve uma participação satisfatória e olha aqui deixa eu falar para vocês é hoje 8 horas da noite 8 horas da noite Jorge Jesus focado no Benfica a bola rola contra o Dinamo de Kiev e eu vou trazer tudo já estou aqui em Goiânia cheguei cedo para receber o Flamengo mas houve um um tempério aí na viagem do Flamengo essas negócios de voo feitado horário que as vezes a companhia te bota uns horários mandrake e dessa vez botaram o mandrake para o Flamengo que o Flamengo vai chegar aqui quase meia noite só então mas estou deixando aqui toda a minha mensagem para vocês valeu nação qualquer momento eu volto chapa que está quente muitas informações vamos com tudo